Opa! Johnny aqui! Meus amigos, finalmente Ghost of Tsushima lançou e eu quero compartilhar com vocês algumas dicas que vão ajudar com certeza vocês aí durante as suas gameplays. Eu quero mostrar pra vocês onde vocês vão conseguir os melhores amuletos pra início de jogo e também a melhor armadura. Pelo menos eu considero esses itens os melhores, tá? Porque vocês conseguem pegar esses itens antes mesmo de completar as primeiras missões iniciais do jogo, as primeiras missões principais do jogo. E vocês conseguem também pegar esses itens pelo menos aí, cara, com uma hora, uma hora e meia de jogo tranquilamente, tá? Então eu quero falar pra vocês desses três amuletos aqui que eu considero os mais importantes pra início. O amuleto de Amaterasu, matar inimigos restaura uma quantidade de vida. O amuleto de Kagutsushi, causa dano adicional quando a sua vida tá igual ou inferior a 50%. E o amuleto da Vantagem, que aumenta o dano em 20% das armas fantasmas. Pra quem não sabe, essas aqui são as nossas armas fantasmas, né? A gente consegue essas armas aqui de acordo com o aumento da lenda do nosso personagem. E eu quero mostrar também esse traje aqui que é o traje do Viajante, muito útil, principalmente pra quem tá buscando aí os 100% e quem quer pegar todos os colecionáveis do jogo. Ele dá ali pra gente, ó, ele rastrea mais facilmente artefatos com a ajuda do vento, aumenta em 10% a quantidade de névoa de guerra removida no mapa ao viajar, né? E também o controle vibra quando você estiver a 30 metros de um artefato. Então, todos esses itens aqui vocês vão conseguir pegar com missões secundárias aqui no jogo e no early game, cara. Vocês conseguem pegar, como eu falei, praticamente aí com uma hora de jogo, vocês conseguem pegar todos esses itens e até mesmo antes de concluir as primeiras missões principais do jogo, beleza? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês onde vocês vão conseguir todos esses itens. Então, vamos lá, meus amigos. Após o prólogo do jogo, vai ser apresentado pra gente o mapa de Tsushima. E aí, como vocês podem ver, algumas missões secundárias já estão liberadas, né? E aí, a gente precisa ir nesse objetivo aí, nesse ponto de interrogação, que é onde nós vamos conseguir o nosso primeiro amuleto, tá? No meio do caminho, a gente vai se deparar com esse templo dourado. Eu recomendo muito que vocês explorem esse local, porque aí nós temos alguns NPCs que vão ajudar a gente na nossa jornada. Então, a gente tem, por exemplo, aí ferreiro, a gente tem fabricante de armaduras e também de arcos, tá? E não somente por isso, a gente encontra também alguns NPCs que vão disponibilizar algumas missões secundárias pra gente. Essas missões são muito importantes caso vocês queiram pegar armaduras, amuletos e também itens raros dentro do jogo, tá? Então, eu recomendo que vocês façam isso em todos os locais, sempre explorem todos os locais e esgotem todos os diálogos pra que a gente possa conseguir todas as missões secundárias possíveis, tá? E aí, chegando no nosso ponto, a gente já vai dar de cara com essa sacerdotisa. Ela explica pra gente, mais ou menos, como é que funciona aí os santuários e o que é que fica escondido aí dentro... Dentro não, no caso, no topo desses santuários, tá? Então, ao esgotar o diálogo com ela, ela já vai dar a dica pra gente que no topo desses santuários, no topo dessa montanha, fica um santuário e nesse santuário vai estar disponível um amuleto ou uma mori pra gente, tá? Então, é dessa forma que nós vamos conseguir amuletos ou uma mori dentro do jogo. Pelo menos eu acredito que boa parte deles, tá? Eu tô aqui no início do jogo, então eu ainda não consegui todos os amuletos disponíveis. Então, explorando aqui essa montanha, vocês vão chegar lá no topo e aí vai ter o nosso santuário. Aqui, cara, eu vou cortar algumas partes, porque é um pouquinho chato de chegar até lá em cima. Não é que é chato, não é difícil, tá? Mas é um pouquinho longo o caminho. Então, não tem como vocês se perderem, cara, aqui nessa montanha. Vocês vão conseguir encontrar aí o topo dessa montanha e lá vai estar o nosso santuário com o nosso primeiro amuleto, tá? E aí, como vocês podem ver, chegando no topo dessa montanha, vai estar disponível aí pra gente o nosso primeiro amuleto, que é o amuleto de Amaterasu. Esse amuleto é muito bom, como vocês já viram no início do vídeo. Ele causa um dano adicional. Na verdade, ele regenera parte da nossa vida quando a gente derrota algum inimigo, tá? Então, é dessa forma que a gente consegue aí o amuleto de Amaterasu, que é o primeiro amuleto que eu quero mostrar aqui pra vocês, beleza? Bom, agora eu quero mostrar pra vocês onde vocês vão conseguir a armadura do viajante, tá? A localização fica exatamente aí nesse ponto que eu mostrei no mapa. Vocês vão encontrar esse local explorando aí os arredores. Então, não tem erro, cara. Aqui é uma missão que a gente precisa liberar um dojo, tá? E aqui vocês podem, talvez, encontrar um pouquinho de dificuldade no início. Eu, por exemplo, não encontrei nenhuma dificuldade, cara, porque eu tô jogando aqui no difícil e foi bem fácil libertar esse dojo, mesmo eu não tendo aqui as posturas indicadas pra enfrentar alguns inimigos e também o chefe, né? O mini-boss aí que tem dentro desse dojo. Então, aqui a gente precisa matar todos os inimigos e após derrotar todos os inimigos, a gente vai ter aqui que coletar todas as bandeiras que tem aqui em alguns locais específicos. Então, o próprio jogo vai mostrar onde ficam essas bandeiras, então não vai ter problema nenhum em localizar, tá? E aí, após localizar todas as três bandeiras, a gente vai ter que fazer uma sabotagem aí no carregamento de pólvora desse acampamento. E aí, assim que a gente fizer a sabotagem no acampamento de pólvora, vai ser liberado o chefe, né? Que é um mini-boss que a gente vai enfrentar. E aí, mesmo eu não tendo a postura indicada pra derrotar esse chefe, eu consegui derrotar ele tranquilamente, de forma bem fácil, tá? O combate desse jogo não é difícil, nem complicado. Na verdade, o que mais te atrapalha aí é a câmera e o fato de você não poder locar a mira nos inimigos, tá? Mas o combate em si não é difícil, tá? Então, aí não tem muito segredo, cara. É só vocês controlar aí, no caso, a distância, esquivar dos golpes, geralmente ele dá três golpes seguidos, e aí vocês podem bater, quebrar a postura desse cara e vocês vão derrotar ele. Tranquilamente, como vocês podem ver agora aí, ó, eu derrotando esse chefe, tá? Então, muito simples, cara. Depois de derrotar esse chefe, a gente vai ter ali acesso ao comandante, na verdade, né? Não é um chefe, são os comandantes aí dos acampamentos, tá? Então, após derrotar o chefe, a gente já vai dar de cara aí com o mercador, que vai disponibilizar pra gente a armadura do viajante, tá? Então, é só esgotar o diálogo com esse mercador, que ele vai dar essa armadura pra gente. Muito boa, cara, pra início, pra quem tá buscando aí os 100%, todos os colecionáveis, essa armadura é muito importante. Eu acredito que também em toda a nossa jornada, né? Não só pra início, mas pra gente encontrar alguns colecionáveis, alguns itens, essa armadura vai ser muito importante com toda certeza, beleza? Então, tá aí a armadura do traje do viajante. O próximo amuleto nós vamos conseguir aí nessa missão secundária, o Preço do Ferro. Como eu falei, é muito importante que vocês explorem aí os arredores desse sistema pra que a gente consiga as missões secundárias com o NPC. E aí, se eu não tô enganado, essa missão eu consegui ali no Templo Dourado. E se não foi no Templo Dourado, foi ali explorando os arredores das primeiras missões principais, tá? Onde eu dominei ali alguns acampamentos dos mongóis. Mas aí é muito simples, cara. Essa missão eu vou cortar aqui algumas coisas, tá? Pra não ficar muito longo. Então, basicamente, você tem que encontrar aí um mercador. E aí, durante a missão, nós vamos enfrentar algumas hordas aí de mongóis pra gente conseguir libertar esse mercador, tá? E assim que a gente conseguir resgatar esse mercador, nós vamos conseguir lá com o NPC que deu essa missão pra gente o nosso amuleto da vantagem, tá? Que vai dar ali pra gente mais 20% de dano com armas fantasmas, tá? Então, esse amuleto é muito bom, principalmente pra usar aí com as kunais. Eu tô gostando muito, cara. Eu tô praticamente aí dando hit kill na maioria dos inimigos que eu encontro só jogando uma kunai, tá? Claro que os inimigos maiores a gente não consegue derrotar com apenas uma kunai, tá? Mas esses 20% de aumento de dano ajuda muito a gente a escapar de algumas situações aí que a gente esteja enfrentando aí um pouquinho de dificuldade, tá? Então, como vocês podem ver, esse aí é o amuleto da vantagem. Bom, o último amuleto nós vamos conseguir nessa localização aí. Na verdade, eu não sei se é necessário concluir essa missão pra ter acesso ao santuário que vai disponibilizar esse amuleto pra gente, tá? Eu só deixei essa missão rolando aí porque ao final dessa missão é onde se encontra o santuário que nós vamos encontrar aí o nosso último amuleto, tá? Então, basicamente é o seguinte, você vai confrontar um falso samurai nessa missão e após finalizar aí, após concluir a missão o santuário já vai estar ao nosso lado, tá? Então, sinceramente, não sei se realmente é necessário concluir essa missão eu acredito que não mas o santuário está aí nesse local onde vocês estão vendo então caso vocês não tenham encontrado essa missão secundária é só se deslocar pra esse local aí que vocês vão conseguir encontrar o santuário, tá? Que é o santuário da flor de ameixa, como vocês estão vendo. E aí, como eu já mostrei nos dois outros santuários, né? Não tem erro, cara, é só seguir aí o Portão Tori o Portão Tori leva aí ao topo da montanha que é onde vai estar o santuário pra gente coletar o nosso amuleto, tá? Então a exploração aí também é muito tranquila não tem muito o que fazer aí, cara é só vocês irem explorando atentamente a montanha que a gente vai dar de cara aí com o nosso santuário pra poder pegar o nosso amuleto de kagutsushi e como eu já mostrei pra vocês esse amuleto é muito bom, cara porque a gente causa um dano adicional quando a nossa vida está abaixo de 50%, tá? Então a gente vai causar um pouco a mais de dano nos inimigos quando a gente está aí com metade da nossa vida isso é muito bom pra ajudar a derrotar os inimigos mais rápidos, né? Caso você não saiba como liberar slot de amuleto adicional a gente precisa concluir essas missões aí da toca da raposa encontrando essas missões aí pelo mapa uma raposa vai guiar a gente até um santuário e aí é só a gente fazer ali as honras do santuário que a gente já libera o progresso ou até mesmo um espaço adicional no meu caso, como vocês podem ver eu já liberei um espaço adicional automaticamente ao concluir essa missão, tá? Então é isso aí, meus amigos é com essa maravilhosa vista de Tsushima que eu me despeço desse vídeo eu realmente espero que isso tenha ajudado vocês e que essas dicas ajudem vocês a progredir mais facilmente pelo jogo, né? Então é isso aí, meus nobres um abraço e até o próximo vídeo Dojo!